Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta Que Aí Vem História. Meu nome é Cristina Brito e aqui vemos as histórias do Espírito Irmão X, Humberto de Campos, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e a partir de hoje estaremos vendo as histórias reunidas no livro Reportagens de Alentúmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de nós começarmos a nossa história e falarmos dos nossos avisos, vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso programa. O nosso programa que vai completar daqui a alguns dias, seis anos, seis anos, foi no dia 14 de setembro de mil, de mil, que mil, Maria Cristina, de dois mil, de 2014, que nós começamos o programa Escuta Que Aí Vem História. E esse, Reportagens de Alentúmulo, é o sexto livro já de Humberto de Campos, Espírito, que estamos estudando, vendo juntos, nos enriquecendo durante esse período do programa. Começamos com o livro Contos e Apólogos, depois o livro Luz Acima, passamos depois para Lázaro Redivivo, mais tarde, Cartas e Crônicas. Terminamos a semana passada, Pontos e Contos. E hoje, estamos começando, então, o livro Reportagens de Alentúmulo, que foi publicado em 1943. Então, ele está fazendo 77 anos. Vejamos, o mundo mudou muito em 77 anos. Ainda estávamos na Segunda Guerra Mundial, que apenas terminou em 1945. E é desse contexto histórico que vão surgir as histórias de reportagens de Alentúmulo. No entanto, nós não vamos começar hoje com a história de número um, que são amarguras de um santo. Não. Nós vamos começar com a apresentação que Humberto de Campos vai fazer deste livro, falando um pouco dele e de todos nós. Mas, antes, vamos falar dos nossos avisos. Vamos lembrar aos amigos do site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorriodejaneiro.am.br. Lá, no site da Rádio Rio de Janeiro, temos acesso aos últimos programas que foram ao ar, nas ondas 1400 AM, não apenas do programa Escuta, que aí vem história, mas também dos demais programas da grade de programação da nossa emissora da Fraternidade. Então, basta clicar no nome do programa, e aí temos acesso aos últimos que foram ao ar, qualquer dia da semana, qualquer hora do dia ou da noite, podemos ter acesso aos programas. Importante também lembrar que, lá no site, temos informações sobre o Clube da Fraternidade. Há oportunidade de contribuirmos para a manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro. Também, lá no site da Rádio Rio de Janeiro, temos os bancos onde a Rádio Rio de Janeiro tem conta corrente. Por quê? Porque neste período agora de Covid-19, muitos carteiros não estão conseguindo fazer as entregas da correspondência, dos boletos do Clube da Fraternidade, que nessa ação entre amigos, o valor é uma ajuda mensal, para que a Rádio possa fazer frente aos seus compromissos legais e de pagamentos. Lembrando que nós, programadores, como aqui no Escuta, o nosso trabalho é voluntário, ou seja, não há nenhum tipo de custo material para a Rádio Rio de Janeiro. Então, isso é importante se destacar. Mas é grande o número de trabalhadores, programadores e de tantas tarefas importantíssimas, não só para colocar a programação no ar, nas ondas 1400 AM, mas também nas redes sociais, que agora está cada vez mais difundido e tem se mostrado, e não vai parar, não é? Cada vez mais importante a presença das mídias sociais nas nossas vidas. E nós descobrimos isso muito bem agora, nesse período de quarentena, não é? Lembramos também aos amigos que temos uma página no Facebook, Programa Escuta Que Aí Vem História. Lá, nessa página do Facebook, nós postamos o vídeo do programa, uma semana depois de ele ir ao ar na rádio, em áudio. Então, é mais um recurso, mais uma oportunidade de estarmos acessando esse conteúdo. Também temos uma excelente notícia, Vamos começar a ter nossos vídeos também no Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Olha que maravilha! E também nas demais mídias da Rádio Rio de Janeiro. Então, fica aí a boa notícia presente de aniversário. É verdade. Vamos lá, então. Então, a nossa, não é uma história, mas não deixa de ser como Humberto de Campos sabemos, não nos traz apenas histórias, ele nos traz muitas vezes, vamos chamar assim, artigos mesmo, não é? Conteúdos que nos fazem pensar, que nos fazem refletir. O título dessa introdução que Humberto de Campos traz e que foi recebida pela mediunidade de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, a primeira cidade onde Chico morou, em Minas Gerais, no dia 8 de dezembro de 1942. Em 1943, então, ele foi publicado, não é? Vejamos o que nos diz Humberto de Campos. Do noticiarista desencarnado. Porque Humberto de Campos, quando estava encarnado, ele era jornalista, escrevia, era muito famoso, inclusive. Daí, num determinado momento, houve a necessidade de passar a ser chamado como Irmão X, porque houve lá um problema legal com relação ao nome Humberto de Campos, não é? Bom, mas não é essa a história de hoje. Vejamos o que ele nos diz como do noticiarista desencarnado, referindo-se aqui a ele mesmo. A sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. É o bangalô subterrâneo das células cansadas. Olha que interessante. Ou seja, a última morada do corpo físico. Silencioso depósito do vestuário apodrecido, referindo-se de novo ao corpo físico, quando é desligado do corpo espiritual, não é? E aí nós nos libertamos para retornarmos à pátria espiritual, por ocorrência, então, da desencarnação. Ele continua, o homem não encontrará na morte mais do que vida. Sim, porque a morte não existe. Então, o que chamamos morte é apenas, como a novela lá dizia, não é? A viagem para um outro plano, para a nossa reentrada na pátria espiritual, no mundo espiritual. Então, o homem não encontrará na morte mais do que vida. E no misterioso umbral, a grande surpresa é o encontro de si mesmo. Então, nada de maravilhoso vai acontecer no sentido de fora, do normal, sobrenatural. Nós desencarnamos meia dúzia e chegamos no mundo espiritual como seis, que é a mesma coisa. Então, não há ninguém aqui que vai desencarnar na perturbação e chegar no mundo espiritual, harmonizado, equilibrado. Ou vai desencarnar equilibrado e ficar totalmente desvairado e enlouquecido. Não. Poderá ficar confuso se desconhece as questões da espiritualidade. Mas se é um coração bom e equilibrado, vai corresponder ao amparo que vier a receber. Até porque vai estar numa vibração na pátria espiritual, num determinado lugar mais elevado, vibratoriamente, espiritualmente, e então já aquele acolhimento das vibrações de harmonia, já são uma, vamos dizer assim, uma ambiência muito melhor para a gente se readaptar ao nosso retorno à espiritualidade, não é? Então, a grande surpresa é o encontro de si mesmo. Falar, pois, de homens e de espíritos, como se fossem expoentes de duas raças antagônicas, ah, os homens e os espíritos, somos os mesmos, não é? Os homens somos aqueles que ainda não desencarnamos, e os espíritos são aqueles que ainda não reencarnaram, não é? Eu sou você amanhã, como dizia o antigo, antiga propaganda, não é? Nosso Humberto de Campos continua dizendo o seguinte, então que não adianta falarmos de homens e espíritos como se fossem expoentes de duas raças antagônicas, fazer isso vale por falsa concepção das verdades eternas, ou seja, uma ideia falsa. As criaturas terrenas são igualmente, como acabamos de falar, não é? Espíritos revestidos de expressões peculiares do planeta, ou seja, de corpos físicos. São as expressões aqui do mundo físico. Eis a verdade que o cristianismo restaurado, que é o espiritismo, difundirá nos círculos da cultura religiosa, que é o que vemos acontecer com a doutrina espírita, não é? Quanta gente, nos diz Humberto de Campos, Deus aguarda a grande transição, que é a morte, não é? A desencarnação, para regenerar costumes e renovar pensamentos. Ah, mas olha, quando eu chegar no céu, eu vejo isso, quando eu chegar do outro lado, eu penso nisso. Quando chegar do outro lado, não vai ter nada mais a fazer, vamos simplesmente receber a herança do que fizemos aqui. Então, é bom que a gente comece a pensar aqui sobre fazermos o melhor bem possível, lembrando a máxima, fora da caridade não há salvação, que encontramos lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fim de estarmos aptos a voltarmos equilibrados, harmonizados, com a consciência tranquila que aqui fizemos, sim, o melhor que pudemos. Nosso Humberto de Campos nos diz, entretanto, para aqueles que pensam que, ah, quando chegar lá do outro lado, eu vejo, e aí, melhoro. Entretanto, diz ele, adiar a realização do bem é sempre menosprezar patrimônios divinos, agravando dificuldades futuras, exatamente quando para lá retornarmos. E agora ele vai falar uma questão muito interessante, que, pelo jeito, era muito comum nos anos 40 do século XX, mas será que ainda não é? O deslumbramento que invadiu as zonas de intercâmbio entre as esferas visível e invisível operou singulares atitudes nos aprendizes novos, ou seja, nas reuniões mediúnicas, quando se depara o encarnado com o espírito que fala através do médium, muitas vezes há aquele deslumbramento, imaginando-se que é porque é um desencarnado, é um ser iluminado. Mas sabemos, para quem estuda o livro dos médiums, segundo a obra básica da doutrina espírita, que não é isso que acontece na realidade, não é? Ele vai falar disso, vejamos. Em círculos diversos, companheiros nossos, ou seja, desencarnados, companheiros nossos, ele está no mundo espiritual, então companheiros desencarnados, pelo simples fato de haverem transposto os umbrais do sepulcro, ou seja, pelo simples fato de estarem desencarnados, são convertidos pelos que ficaram na terra em oráculos supostamente infalíveis, ou seja, é desencarnado, está falando, sabe tudo, e é um espírito superior. Alguns amigos, porque encontraram benfeitores na zona espiritual, esquecem os serviços que lhe competem no esforço comum, médiums necessitados de esclarecimento, são transformados em semideuses. Olha que interessante, ele é um espírito que falava por Chico Xavier, que escrevia por Chico Xavier. E como Chico Xavier era tratado por muitos? Por muitos era muito maltratado, por outros era endeusado. E ele critica esse tipo de tratamento. Então, e muitos encarnados, porque encontram benfeitores espirituais, acham que os benfeitores vão resolver tudo, e que a eles não cabe realizar nada, porque os benfeitores vão resolver tudo. E também não é isso que acontece. Continua o nosso Humberto de Campos. A alegria da imortalidade embriagou a muitos estudiosos imprevidentes. Dorme-se ao longo de trabalhos valiosos e urgentes, à espera de mundos celestiais, como se o planeta Terra não integrasse a paisagem do infinito. Ou seja, aqui é o lugar de trabalhar, aqui é o lugar de construir, e não de ficarmos pensando nos mundos celestiais como se eles fossem chegar até nós por encanto. Vão chegar, mas através de muito trabalho. É necessário, portanto, nos diz ele, recordar que a existência humana é oportunidade preciosa de aprendizado para a vida eterna. Aqui. Não é quando a gente chegar lá. Aqui. Encarnados. Ensina-se-nos aqui que os espíritos protetores e perturbados, nobres e mesquinhos, podem ser encontrados nos planos visíveis e invisíveis. Sim, vivemos isso. Ser ensinado na doutrina espírita. Tanto no mundo encarnado, quanto no desencarnado, nós vamos encontrar todo tipo de espírito. Porque nós também somos espíritos, nós só que estamos encarnados. Podemos ser bons ou maus. Também os desencarnados podem ser bons ou maus. Cada criatura humana tem a sua cota de deveres e direitos, de compromissos e possibilidades. Zonas felizes e desventuradas permanecem nas consciências. Porque se existem zonas felizes e desventuradas no invisível, no mundo espiritual, é porque nós as criamos. Porque existem seres que somos ou desventurados ou felizes. E aí plasmamos, com as nossas vibrações, essas regiões. Então, zonas felizes e desventuradas permanecem nas consciências, na multiplicidade de posições mentais dos espíritos eternos. É isso que falamos. Então, as mentes é que plasmam os lugares onde elas habitam. Tanto na terra como no céu, a responsabilidade é a lei. Causa e efeito. Se há uma causa, quem promoveu essa escolha, como chamar, que somos o livre-arbítrio, é a causa do nosso futuro, são as escolhas que fazemos, então esta causa está ligada diretamente, é diretamente proporcional à sua consequência, ao seu efeito. Isso é responsabilidade. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E ele continua nos dizendo, neste quadro de observações, o consolador prometido, a doutrina espírita, é a escola divina destinada ao levantamento das almas, porque trabalha com a fé raciocinada. Hoje, é urgente, pois, que os discípulos se despreocupem do espiritismo dos mortos, ou seja, de ficarmos lá, preocupados com depois, e esquecendo que aqui é o momento da ação, é o lugar da ação. Se despreocupem do espiritismo dos mortos para colocar acima de todas as demonstrações verbalistas, o espiritismo dos vivos na eternidade. Porque o trabalho começa agora e não cessa nunca. Dentro de cada aprendiz, há um mundo a desbravar. A Terra é também a grande universidade. Ninguém despreze a luta, o sofrimento, a dificuldade, o testemunho próprio. A luz e o bem, a sabedoria e o amor, a compreensão e a fraternidade, o cérebro esclarecido. Nós promovemos o progresso intelectual, mas não esquecemos o progresso moral. O cérebro esclarecido e as mãos generosas dependem do esforço pessoal antes de tudo. O sol ilumina o mundo. A chuva fecunda a terra. A árvore frutifica. As águas suavizam a aridez do deserto. Mas o homem deve caminhar por si mesmo. As maravilhas e dádivas da natureza superior não eximem a criatura, ou seja, não liberam a criatura da obrigação de seguir com Cristo para Deus, através dos nossos esforços, do bom uso do nosso livre arbítrio. E ele continua. Quando tantos companheiros dormem esquecendo o serviço ou brigam por ninharias copiando impulsos infantis, trago-te, leitor amigo, estas reportagens despretenciosas, lembrança humilde de humilde noticiarista desencarnado. Ele mesmo. São lembranças dele. As experiências relacionadas nestas páginas singelas falam eloquentemente de nossas necessidades individuais. Então falam bem. Não devemos continuar na condição de simples beneficiários da casa de Deus, reincidentes nas dívidas e falhas criminosas. Não devemos. Vamos mudar. A providência divina nos oferece tesouros imperecíveis. O Pai repartiu a herança com generosidade e justiça. O Pai que é Deus. Não há filhos esquecidos. Não há filhos esquecidos e todos somos seus filhos. Trazendo-te, pois, meu esforço singelo, feito de coração para corações, termino afirmando que todas essas reportagens são reais e que se os nomes das personagens obedecem à convenção da caridade fraternal, ou seja, serão omitidos os nomes verdadeiros dos personagens, aqui não há ficções nem coincidências. Ou seja, são histórias reais que ele viu, que ele viveu e que ele vai trazer para nós neste livro. E ele conclui dizendo, cada história representa um caso individual no imenso arquivo das experiências humanas para a compreensão da vida eterna. Humberto de Campos. E aí ele termina com a data, não é? E o local, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 8 de dezembro, 1942. Vamos vendo, não é, meus amigos, que teremos momentos maravilhosos nos próximos meses, acompanhando essas histórias reais que o nosso querido amigo espiritual, Humberto de Campos, nos traz e nos trará e nos trouxe através da mediunidade de Chico Xavier e nós que estamos sendo enriquecidos há seis anos continuaremos a sê-lo ainda por muito tempo, porque ainda temos muito a ver. Humberto de Campos aqui no Escuta, que aí vem história. Semana que vem estaremos juntos. reportagens de além túmulo. Que Jesus possa continuar nos abençoando a todos, a cada um de nós, nos fortalecendo diante das nossas benditas provas e nos iluminando sempre. A todos os amigos, muita paz.